Música Breve história de Santo Antônio Santo Antônio, ou Fernando Antônio de Bulhões, seu nome de nascença, nasceu em Lisboa, Portugal, em 15 de agosto do ano de 1195. De família nobre e rica, era filho único de Martinho de Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso e de Tereza Taveira. Sua formação inicial foi feita pelos cônicos da Catedral de Lisboa. Antônio gostava de estudar e de ficar mais recolhido. Aos 19 anos, entrou para o Mosteiro de São Vicente dos Cônicos Regulares de Santo Agostinho, contra a vontade de seu pai. Morou lá por dois anos. Com uma grande biblioteca em mãos, Antônio avança na sua história pelo estudo e pela oração. É transferido para Coimbra, que é um importante centro de estudos de Portugal, ficando lá por dez anos. Em Coimbra, ele foi ordenado sacerdote. Logo se viu o dom da palavra que transbordava do jovem padre agostiniano. Ele tinha conhecimento e grande poder de pregação. Em Coimbra, o padre Antônio conhece os freios franciscanos. Entusiasma-se pelo fervor e radicalidade com que estes viviam o Evangelho e, pouco depois, torna-se freio Antônio, mudando-se para o Mosteiro de São Francisco de Assis. Santo Antônio faz o pedido de ir para o Marrocos pregar o Evangelho e os franciscanos permitem. No meio do caminho, porém, freio Antônio fica muito doente e é forçado a voltar para Portugal. Na viagem de volta, o barco é desviado e vai para a Itália, terminando por parar na Sicília, em um grande encontro de mais de 5 mil frades franciscanos, chamado Capítulo das Esteiras. Lá, Antônio conhece pessoalmente São Francisco de Assis. A mão de Deus o tinha guiado por caminhos diferentes. Após conhecer São Francisco, freio Antônio passa 15 meses como um eremita no Monte Paolo. São Francisco enxerga os dons que Deus deu a ele, chama-o de freio Antônio, meu bispo, e o encarrega da formação teológica dos irmãos do Mosteiro. No capítulo geral da Ordem dos Franciscanos, ele é enviado a Roma para tratar de assuntos da Ordem com o Papa Gregório IX, que fica impressionado com sua inteligência e eloquência e o chama de Arca do Testamento. Tinha uma força irresistível com as palavras e São Francisco o nomeou como o primeiro leitor de Teologia da Ordem. Santo Antônio foi designado para difundir e evangelizar a doutrina na região da Lombardia. Em 1224, foi indicado por São Francisco de Assis para lecionar Teologia na Universidade de Bolonha. Em seguida, foi enviado para a França, onde lecionava nas universidades de Toulouse, Montpellier e Limoges. Em todos os lugares que passou, as suas pregações encontraram um forte eco popular, pois lhe eram atribuídos feitos prodigiosos que contribuíram para o crescimento de sua fama de santidade. Juntavam-se, às vezes, mais de 30 mil pessoas para ouvi-lo pregar, e muitos milagres aconteciam. Após a morte de São Francisco, ele foi enviado a Roma para apresentar ao Papa a regra da Ordem de São Francisco. No final de 1227, Santo Antônio retornou para a Itália e até 1230 atuou como ministro provincial em Milão e em Pádua. Participou do capítulo geral em Assis. Onde assistiu o traslado dos restos mortais de São Francisco da igreja de São Jorge para a nova basílica. Ainda em 1230, Santo Antônio solicitou ao Papa a dispensa de suas funções do cargo provincial, para dedicar-se para a pregação e contemplação, permanecendo no mosteiro que havia fundado em Pádua. Entre 5 de fevereiro e 23 de março de 1231, prega os sermões da quaresma. Serve de mediador junto à prefeitura de Pádua, que resulta em um decreto que tornou menos cruel a condição dos que deviam e não conseguiam pagar suas dívidas. Em maio, abençoar a cidade de Pádua. Com uma saúde precária, Santo Antônio recolheu-se ao convento de Arcelia, perto de Pádua, onde escreveu uma série de sermões para domingo e dias santificados. Santo Antônio morreu em Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com 36 anos. Por isso, ele é conhecido também como Santo Antônio de Pádua. Antes de falecer nas portas de Pádua, Santo Antônio diz, Ó Virgem Gloriosa que estás acima das estrelas, estou vendo o meu Senhor. Em seguida, faleceu. Milagres de Santo Antônio Os milagres de Santo Antônio, ainda em vida, lhe valeram a canonização em 13 de maio de 1232, apenas 11 meses depois de sua morte, pelo Papa Gregório IX. Um dos milagres de Santo Antônio é relatado quando o Frei pregava aos hereges em Rimini, na Itália, e estes não quiseram escutar e deram-lhe as costas. Sem desanimar, Santo Antônio vai até a beira do rio e continua pregando, momento que ocorre um milagre, quando vários peixes se aproximam e colocam a cabeça fora da água, em ato de escuta. Os hereges ficam tão impressionados que logo se converteram. Esse milagre é citado em várias publicações, entre elas, um sermão de Padre Antônio Vieira, que é considerado uma obra-prima da literatura portuguesa. Outro milagre de Santo Antônio é aquele que lhe salva o pai da forca. Conta-se que, estando o Frei a pregar em Pádua, sentiu que sua presença era necessária em Lisboa. Recolhe-se a seus aposentos e cobre a cabeça em silêncio e reflexão. Ao mesmo tempo, se encontra em Lisboa, onde seu pai tinha sido condenado pelo homicídio de um jovem. Este, ressuscitado pelo Frei, afirma a inocência de seu pai. Após ver seu pai inocentado, Santo Antônio subitamente volta para Pádua e recomeça sua pregação. Nesse ato, ocorrem dois fatos miraculosos em um só. Esteve em dois lugares ao mesmo tempo e provou o poder de reanimar os mortos. Outro dom de Santo Antônio só foi revelado após a sua morte, como havia pedido ao conde Tiso, que o acolheu em sua casa em Pádua. Certa noite, ao ver alguns raios de luz saindo das frestas da porta do quarto, o conde se aproximou e olhou pela fresta. Compreendeu que se tratava de um milagre ao ver a Virgem Maria entregando o menino Jesus nos braços do frade. Enquanto ainda observava, o menino desapareceu. Saindo do quarto e percebendo que o conde havia presenciado a cena, pede a ele que só conte o visto após a sua morte. Por esse fato, o santo passou a ser representado carregando nos braços o menino Jesus. O dia de Santo Antônio O dia de Santo Antônio é comemorado em 13 de junho, data de sua morte, e faz parte das comemorações juninas. A veneração ao santo é difundida nos países latinos, principalmente em Portugal e no Brasil. No Brasil, Santo Antônio é conhecido como Santo Casamenteiro, sendo o dia dos namorados comemorado no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio. Nesse dia, são realizadas simpatias para o santo, com orações e pedidos de casamento. Mas não se conheiam, mas não se conhecem, não se conhecê-se em un árbitro de Gente Obrigado.